Olá pessoal e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou ensinar como dizer a palavra Welcome. Espera, espera, espera. Para tudo. O que você está falando para mim? Olá a todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou ensinar para vocês a palavrinha Welcome. Querem aprender? Let's go. Olha só, o que significa Welcome? Significa bem-vindo, não é mesmo? Então quando as pessoas entram na sua live você quer falar Seja bem-vindo meu amigo, não é isso? Então vamos aprender a falar a palavra Bem-vindo em inglês, que é Welcome. Gente, olha como é facinho, não é difícil. Welcome. Então eu vou falar essa palavra com vocês três vezes para o seu ouvido acostumar a escutar a palavra, tá bom? Então você tem que escutar e depois você vai repetir comigo. Então vamos lá? Olha só. Welcome. Mais uma vez. Welcome. Welcome. Agora você vai repetir comigo. Vamos lá? You ready? Let's go. Welcome. Mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não fique com vergonha. Welcome. Mais uma vez. Welcome. É isso aí. Você conseguiu. Muito bem. Agora vamos colocar em uma frase. Olha só. Bem-vindo a live. A gente precisa muito dessa, né? Então vamos lá comigo? Welcome. Vocês aprenderam. To The Live. Vamos de novo? Essa vocês já aprenderam. Então vamos falar essa aqui agora. To The Live. To The Live. Vamos falar tudo junto. Welcome To The Live. Mais rapidinho? Welcome to the live. Mais rapidinho? Welcome to the live. Welcome to the live, my friend. E aí? Gostaram? Foi fácil? Eu acho que foi, não foi? Mas vocês têm que praticar. Viu? Todos os dias, coloque esse vídeo. Escuta. Porque o seu ouvido vai acostumar a escutar do jeito certo. E você vai conseguir pronunciar do jeito certo também. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, dê um joinha. Deixe uma mensagem pra mim. O que que você gostaria de aprender? Tem alguma palavrinha a mais que você gostaria de aprender? Deixe na cartinha. Que eu ficarei feliz de fazer um vídeo só pra você. Ensinando a você como falar com seus amiguinhos na live. Tá bem? Um grande beijo pra cada um de vocês. E tamo juntos. Tchau. Tchau.